Pessoal, tá indo aí mais uma dica daquela massa de pizza que você pode estar fazendo rapidinho na sua casa. Você tá com aquela vontade, nossa, tô com vontade de comer aquela pizza. Você vai ali na cozinha, rapidinho você faz aquela massa, você mesmo mexer, você mesmo deixa ela pronta do jeito que você quiser. Eu vou estar te mostrando aí os vidinhos ali e já já eu volto com mais coisas pra você ver, tá bom? Vai deixando seu like, vai deixando seu joinha, deixa no comentário aí embaixo, aqui ou aqui. E é isso aí, não deixa de ativar o sininho de notificação, ok? Eu já volto com vocês, tá bom? Beijo, valeu, já volto. Amores, então, continuando aqui a parte da pizza, nós vamos precisar de sacolinha, tá? Pode ser essa ou pode ser aquela transparente que você compra pra armazenar carne no congelador. Vamos precisar do fermento biológico, açúcar, sal, farinha, ovo e o óleo vegetal mesmo. Se você quiser colocar o óleo de girassol ou então azeite, você também pode colocar, tá bom? Eu coloquei o rolo aqui, mas eu abro a minha pizza na mão. Eu vou estar ensinando isso pra vocês também, tá bom? Então, continuando, vamos lá no passo a passo. Então, meus amores, olha aqui. O fermento biológico pode ser qualquer marca, tá? Inclusive, aqui vocês estão vendo que eu tenho dois, né? Esse fermento biológico aqui dá pra você fazer três receitas. Cada receita que a gente fizer aqui, que é uma farinha, ela vai render cinco pizzas grandes, tá bom? Vocês podem fazer ela render até seis. Eu faço ela cinco pizzas grandes porque eu gosto dela fininha. Vocês estão vendo aqui, ó, o fermento praticamente já dissolveu todo. E a mesma coisa se você for fazer com aquele fermento fresco, tá? É um cabretinho pra cada receita. Eu vou estar usando, que eu não coloquei aqui pra vocês, 500 ml. Eu já tenho meu medidor de água morna, gente. Tem que ser água morna, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloco aqui, ó. Uma, duas, três colheres do óleo vegetal. E aqui eu misturo. Tá vendo? Misturo bem. Eu tenho meu paninho de prato, gente, eu gosto desse paninho aqui que é um algodão. Eu não gosto mesmo do pano de prato. Então, eu coloco esse com algodão. Então, eu vou abrir a minha farinha, eu tô usando essa aqui. Gente, essa farinha tá bem barata. Inclusive, se vocês são de Goiás, ela no Tatico tá R$1,99 e ela cresce muito, é muito boa. Ela é... Eu vou abrir minha farinha. E vou colocar. Ela é inteira, tá, gente? Essa aqui vai render cinco pizzas grandes. Eu ainda não fiz ela pra pizza brotinha. Eu não tenho ideia de quanto rende. Mas deve render aí de 15 a 20 pizzas brotinhas, tá bom? Aí eu venho aqui, misturo. Pega a minha água, que o meu esposo já colocou ali pra ferver, que eu vou pegar ali agora. Já volto com vocês. Então, gente, olha aqui, ó. A minha água, ela já tá morna. Gente, tem que ser água morna pra quente, tá bom? Pra dar uma daquelada aqui na massa. Aí vem aquela hora que a gente tem que pôr a mão na massa. Eu vou misturar aqui a minha massa. E aí, depois, a gente coloca a mão na massa mesmo. Gente, eu coloco o temporizador do meu fogão ali por 10 minutos e eu vou sovar essa massa aqui por 10 minutos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó. É com a mão mesmo, com as mãos. Você higieniza bem as suas mãos antes. E você vem com as mãos aqui. Aqui mesmo e eu vou sovar ela por 10 minutos, tá bom? Eu venho mostrando ela sovada pra vocês. Gente, isso não fazia parte do vídeo, né, meu amor? Verdade, verdade. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Vocês estão vendo ali os periquitinhos? Olha ali. Gente, eles estão morando aqui em casa. São dois. Eu acho que o outro subiu ali. Ali, ó. O outro apareceu. Olha que coisa linda, gente. Por favor. Ah, não, meu Deus. Ai, gente, Deus é magnífico. Deus é maravilhoso. Olha que coisa linda. Estão morando aqui. Vamos continuar com a pizza, né, gente? Então, pessoal, continuando aqui. Eu sovei ela por 10 minutos e ela ficou assim. O que é que eu vou fazer agora? Tá vendo? Eu vou abrir o saquinho. Aqui, ó. Vou abrir aqui. Pera aí. E vou envolver a massa, tá bom? Só um minutinho. Aqui, ó. Envolvi a massa, né? Como vocês estão vendo aqui por baixo, eu envolvi a massa. Aí eu vou colocar ela aqui, tá? Dentro dessa vasilha aqui. Aqui. Tá vendo? E eu vou deixar aqui, gente, por 40 minutos. 40 minutos, como eu falei, a massa. Olha como que ela cresceu. Cresceu bastante. Agora, eu vou polvilhar um pouquinho da farinha. Eu abri uma farinha pra isso. Aqui em cima. E vou tá fazendo aqui. Eu tiro assim, ó. Porque agora eu tô sem o meu marido em casa agora. Só então. Aqui, ó. Eu deixei 40 minutos. Ela cresceu bastante. Tá uma massa bem macia. Bem fácil de abrir. Agora, eu vou fazer os bolinhos dela. Tá bom? Eu vou tá mostrando pra vocês. Pra fazer os bolinhos, é só você levantar aqui a massa e tirando os bolinhos. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, você faz o seu bolinho. Eu vou tá fazendo cinco bolinhos assim. Desse tamanho. Tá vendo? Cinco bolinhos. Bom, gente. Aqui estão meus cinco bolinhos. Tá vendo? Todos eles bem... Aqui, ó. Deixar eles bem redondinhos. Tá bom? Aqui dá cinco pizzas grandes. Eu faço ela com bordas. Que eu tô mostrando pra vocês. Vocês lembram de eu mostrar essa sacolinha no início? Pois é. Com essa sacolinha aqui, eu vou tá... Eu rasguei quatro sacolinhas dessa ao meio. Pra mim, tá fazendo as minhas massas. Então, o que que eu faço? Eu pego essa sacolinha. Não pra não, porque eu acho que eu filmo nada disso. Porque esse aqui vai esquentar mais. Eu cubro o meu bolinho com essa sacolinha. Tá vendo? Cubro ele. Deixo ele aqui coberto na minha mesa mesmo. Que eu vou fazer essas pizzas hoje. Então, o que que eu faço? Eu deixo o meu bolinho aqui. Coberto. Por mais... Por mais... Desculpa, gente. A capinha tava saindo daqui. Enfim. Eu cubro o meu bolinho. E eu vou deixar aqui por mais 30 minutos, tá bom? Tá meio assim, que eu tô cobrindo com uma mão só. Aí, eu vou deixar ela aqui mais 30 minutos. Certo? E depois eu vou abrir ela. Gente, olha, já seis minhas pizzas que eu ensinei vocês a fazer. E eu deixei essa aqui. Pra poder abrir ela pra vocês agora, tá bom? Então, eu vou tá abrindo pra vocês e é isso aí. Primeiro, eu vou tirar o plástico, tá vendo? Ele gruda um pouquinho, mas nem é muita coisa assim, ó. Se tira o plástico, que ficou 40 minutos. Aí, eu vou e jogo um pouquinho da farinha aqui em cima. E vou abrindo ela assim, ó. Tá vendo? E aqui embaixo tem farinha, vocês tão vendo aqui, né? Aí, eu vou abrindo ela assim. Gente, se ela fizer aquele buraquinho no meio, como eu já havia falado antes pra vocês, é só vocês colar ela, tá bom? E aqui, a gente só abre ela. Você vai moldar ela na forma, tá? Ela fica bem molinha e você vai e molda. Se você quer ela com bolo, garfo e fura aqui, como eu ensinei vocês, e já coloca na forma. No forno 200 graus, como eu já havia ensinado, por 5 minutos em cima e embaixo. Beijo, beijo pra vocês. Terminando aqui as pizzas, eu vou fazer esse aqui um de modelo pra vocês. Vocês abrem ela com a mão, eu abri ela com a mão. Aí, vocês veem aqui, fura, tá? Porque senão vira aquele papo na pizza. Eu modelo ela, como eu ensinei pra vocês, na forno. Porque aí vocês colocam o tamanho da borda que vocês querem, ou sem borda. Eu faço ela com borda, ela fica tão macia, vocês estão vendo aqui, gente? Tá na hora de comer, é muito boa essa massa. Simples e econômica, tá? Se você quer vender, se você quer fazer pra congelar na sua casa, como eu ensinei, eu ponho ela no plástico, vocês podem congelar esse bolinho aqui até por 10 dias. A gente congela mais. Eu já cheguei a congelar mais, mas eu gosto de tirar no máximo 10 dias. Vocês estão vendo? Tanto que ela vai sair bonitinha. Aqui, ó. Aí vocês vão levar ao forno. Vamos acompanhando aqui primeiro o forno. Aí, aqui, ó. A gente coloca aqui no forno. Tá a 200 graus ali. Em cima e embaixo eu deixo 5 minutos. Tá bom? Só isso aí. Obrigada, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Então, prontas, tá? Pra mim fazer a feirinha. Depois eu vou estar ensinando vocês a fazer os recheios. Esse aqui mesmo é frango com cheddar. Aqui é presunto com cheddar, calabresa. Aqui é carne com calabresa. E tem várias outras. Só calabresa. E aí eu vou estar ensinando vocês, tá bom? Presunto com frango. Então, tá bom, gente. Essa foi a receita da pizza fácil e barata. Então, um beijo pra vocês e até o próximo.